eu estou de volta fichadas e fechados agora olhando para vocês aqui sim 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 vocês pediram e eu vou trazer hoje o vídeo sobre os anônimos será que eles são heróis bandidos porque tudo isso e vamos tentar fazer uma analogia na medida do possível com o que acontece no Brasil que envolve o tráfico sexual relações poderosas as relações duvidosas do FBI policiais não né dá o teu like primeiro dá teu like te inscreve aqui no canal e compartilha o vídeo se você gostar tá bom like já sabe que é por conta de algoritmo tá mas antes deixa eu dar aqui um recadinho antes de iniciar o vídeo eu quero contar uma novidade quem é que está lá na outra rede social sabe a Nina Silva aceitou aquela mulher poderosa que tem feito um trabalho incrível de educação reeducação integração no meio empresarial de pretos pretas só elevando a força e a garra e a inteligência do povo preto então dia 6 dia 6 nós teremos uma live com a Nina Silva que vai ser transmitida direto para cá tá então vão estar sendo transmitidas nas duas redes sociais e ela falando sobre o movimento black money vamos entender que movimento maravilhoso é esse e quem já quiser se atenar nos meus stories tem sobre o movimento tá vai na rede social da Nina Silva que você encontra muito mais informação o tema é sério anônimos para quem pegou o bonde andando anônimos não é a primeira vez que aparece tá eles surgiram como um grupo hackativistas né hackativistas algo assim que na verdade não são hackers são ativistas que usam os seus conhecimentos em prol de alguma causa tá então alguns anos atrás eles denunciaram expuseram várias em algumas empresas tá isso criou um pânico claro né um pânico pelo lado das empresas e aquela sensação do do Robin Hood sabe que rouba dos ricos para os pobres pelo lado dos que nunca se vem justiça se sentem injustiçados porque não vem justiça né então existe assim essa dualidade né de sentimentos que vou deixar um vídeo aqui para você está na descrição do canal uma entrevista com ex-integrante brasileiro do grupo anônimo está das origens né então ele explica ele saiu porque e o grupo inicial que se tornou uma ideologia que era um modelo que é uma ideologia na verdade né ele se intitulam assim e foi ramificando muito criando células e células que acabaram tendo alguns perfis próprios né ele fala que nem todos são hackers alguns eles usam termos que para mim até desconhecido que eu não sou da área tá peraí eu vou ler aqui e é o script read algo assim tá me perdoem se eu não usar o termo correto tá que são pessoas com pouco conhecimento os que tem muito conhecimento dão algum e algumas ações para eles é praticarem fazerem e aí eles fazem e assim as coisas acontecem e porque o anônimos retornou agora ele retornou por conta eles eles abraçaram a causa do jorge lá em minneapolis tá inclusive eles vou colocar aqui o vídeo o pedaço do vídeo original onde eles falam que eles têm gravações provas contundentes sobre a corrupção policial inclusive de determinados policiais daquela cidade Anonymous to the minneapolis police department police brutality and murder is a widespread problem in the united states the minneapolis police department is among the worst and has a horrific track record of violence and corruption in the past two decades 193 people have been killed by police in minnesota at least two of the officers involved in floyd's arrest derrick chauvin and teo youth out have a history of on-the-job shootings and excessive force complaints in fact you are the very mechanism that elites use to continue their global system of oppression and the world is finally starting to wake up to this and they are becoming increasingly angry every time they see blood needlessly spilled without consequence these officers must face criminal charges and officer chauvin especially should face murder charges unfortunately we do not trust your corrupt organization to carry out justice so we will be exposing your many crimes to the world we are legion expect us eles começaram a lançar tweets onde fizeram afirmações seríssimas e que para muitos eram consideradas apenas teorias da conspiração então ele citou quem ele citou quem está aí para quem não conhece procura assiste ainda não assisti tá passei os dias buscando coisas na internet ainda falta assistir esse documentário sobre o Epstein peguei só um pedaço no netflix estourou o esquema de tráfico sexual onde ele era um dos pontos centrais e agora vazou uma lista de nomes que estariam ligados a Epstein e Epstein que era um bom vivam um milionário de Nova York tinha fazenda em Novo México em algumas outras cidades ilhas secretas que alguns alguns personagens públicas chegaram a comentar inclusive alegam algumas teorias de conspiração alegam que Kurt Cobain não sei se a pronúncia é essa teria sido morto porque ele falou sobre essa ilha que ali aconteceria aconteceria aconteceram coisas horríveis e por conta disso ele teria sido morto Jim Carrey eles falam que parte do que Jim Carrey tem falado que parecem serem coisas desconexas tem a ver com esse esquema grande de tráfico né humano de crianças principalmente para fins sexuais e no documentário um pedacinho que eu assisti no documentário do netflix Epstein já teria sido denunciado antes de do ano 2000 para o FBI e nada foi feito as relações de poder e aí o anônimo né escancaram que já estava sabido né por conta dessa desse esquema que veio à tona as relações de Epstein com Donald Trump teve um escândalo com a Naomi Campbell John Casablanca John Casablanca que foi o dono fundador da agência Elite Model uma das principais do mundo que lançou Gisele Bündchen Naomi Campbell Cindy Crawford O grupo Anonymous também lançou tweets relacionando Epstein, olha essa caneta gente relacionando Epstein a família real afirmando inclusive que a morte da Lady Di a Lady, a Princesa Diana teria sido provocada e não um acidente seria ela morreu porque ela teria dossiês sobre o que acontecia dentro da do Palácio de Buckingham com crianças que seriam molestadas e eram mandadas para determinados hospitais então ela sempre estava ali com aquelas crianças ajudando-as dando suporte apoio e gravando o que estava acontecendo foi o que o tweet do Anonymous relatou vamos aguardar né então será que as teorias da conspiração tem razão? será que as ligações de poder são capazes disso? não né gente mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos Anonymous falou que se não fizessem justiça ao George eles iriam colocar tudo para fora para todo mundo ver mas se nós adentrarmos na história do Epstein como um ponto central de esquema sexual de menores junto com poderosos na verdade nós vemos aí o que o menor a menor como moeda de troca porque eles abusavam das crianças o Epstein e desculpa tá que eu não falei que o Epstein ele tinha uma parceira que era a esposa dele sim então eles abusavam das vítimas também né e além disso emprestavam as vítimas aos seus amigos bilionários como ofertas como moedas de troca tá e calavam a todos que quisessem trazer à tona esse esquema ele foi encontrado morto tá teria se suicidado em algumas circunstâncias bem estranhas tá existe aí uma um confronto de um perito particular contratado pelo irmão do Epstein que mostra que ele não foi que afirma na verdade que ele não foi que não se suicidou ele teria sido assassinado muito conveniente né e ele foi assassinado antes de relatar mais detalhes dos esquemas né trazer à mesa grandes nomes então se isso acontece nos Estados Unidos imagina no México eu não vou falar no Brasil não tá imagina no México se vocês colocarem Epstein México vocês vão ver um negócio bombando por lá por conta justamente da fazenda dele no Novo México tá e os anônimos trouxeram um tweet falando que era para a polícia daqui investigar as relações de Bozô tá vou falar esse nome Bozô com Donald Trump em relação a tráfico sexual de menores meninos isso é complicado eu prometo menino isso é complicado um menino isso é complicado nos Estados Unidos e como muitos nós temos aqui o caso Marielle bem agora sim deixa eu voltar para o meu jeito louco tá porque esse tema deixa a gente de cabeça quente deixa não meu botox gente pelo amor de Deus o meu botox esse vídeo aqui é só um apanhado tá do que está acontecendo essa semana sobre o Anonymous Mundialmente Brasil tá e quem quiser aí fazer seus seus pensamentos faça e eu deixo aqui eu deixo na conta de vocês que eu não sou lesa tá bom e só lembrar que sexta-feira nós teremos sim a live com a Nina Silva que tem liderado um movimento lindo que é o Black Money sim o movimento movimento que eleva os pretos os negócios das vidas pretas tá os negócios de pretos e pretas e ela que alcançou patamares e quando se viu sozinha e viu que precisava trazer mais pretos e mais pretas com ela e com isso todos nós ganhamos tá então eu aguardo vocês e até sexta-feira uma live lá no outro na outra rede social mas que vai ser transmitida direto aqui até lá dia 6 de junho tá beijo às oito horas de Brasília então fico no aguardo de vocês e até o próximo vídeo